O João está a comprar um pônei feito de diamantes. O preço do pônei é P euros. E o João também tem de pagar 25% de imposto pelo pônei de diamantes. Faz corresponder as expressões ao significado que têm para o João. E diz-nos que múltiplas expressões podem ajustar-se à mesma descrição. Então, nesta caixa, temos o preço do pônei de diamantes antes do imposto. Bom, dizem-nos que o preço do pônei de diamantes é P euros. Então, isto aqui é P. Agora, aqui dizem-nos o valor do imposto que o João paga. Bom, ele paga 25% de imposto pelo pônei. Então, qualquer que seja o preço, ele irá pagar 25% disso. Ou, uma outra forma de pensar nisso, ele vai pagar... Bem, 25% é a mesma coisa que 0,25. Então, 0,25 vezes P é o valor do imposto que ele vai pagar pelo pônei de diamantes. Agora, dizem-nos o valor total que o João pagou pelo pônei de diamantes. Bom, ele vai pagar P pelo pônei mais 0,25P a imposto. Então, isso é isto aqui. P para o pônei mais 0,25P pelo imposto. Então, é isto aqui. Mas, se olharmos para isto, podemos ver que isto é literalmente 1P mais 0,25P. Bom, é a mesma coisa que 1,25P. É a mesma coisa que isto aqui. Então, é 1,25P. E estes outros três não parecem ajustar-se em nenhuma destas categorias. Portanto, vou colocar isto na caixa dos não usados. Vamos verificar a nossa resposta e acertamos.